Bom dia gente, acabei de ligar no salão. Aqui esse cabelão, tá grande hein? Vamos lá, vamos lá. A gente vai ficar assim mesmo. Eu acho que é a minha mulher que se tornou, mas... O que que aconteceu? Uma beleza, né? A gente se espalhou de um pouco. Estou mais iluminada, né? Eu não fui lá. com eles e aí e aí de caralho de caralho de caralho começando agora com três câmpas distância Aí eu tinha outros três prontos, então o foco é cinco agora, acho que é um dez. Tá me acompanhando nesses últimos nove dias, eu já eliminei já três quilos, vou mostrar aqui na... E se você tá gostando desses vídeos, curta, se inscreva, aproveita, chama seus amigos, fale um pouquinho do que tá acontecendo aqui, pra vocês tenham gostado do conteúdo, obrigado pelo carinho.